Certa feita Kardec questiona em um livro dos Espíritos, pela nossa dificuldade evolutiva ainda, qual seria o amor mais sublime que o homem tem contato, que o ser humano encarnado tem contato? E foi respondido, o amor de uma mãe pelo filho seria a forma mais sublimada desta virtude, deste sentimento enobrecido. O amor de uma mãe, o amor de uma mulher, não são todas também, evidentemente, mas, da maioria, elas não conseguem subirem sem estender as mãos para aqueles que estão abaixo. Vemos o caso da mãe de André Luiz, se propôs a voltar com o pai de André Luiz, com as duas mulheres que o pai de André Luiz enganou, está no livro Nosso Lar. E uma coisa interessante também, André, nós não podemos esquecer que essa colocação não quer dizer o amor puro, não. Porque essas mães também sofrem, porque ainda não atingiram o apogeu da evolução. É o amor egóico, é aquele amor em desespero. Eu, por exemplo, cheguei a ver em Pouso Alegre, quando nós tínhamos um comércio de frente para um presídio, eu cheguei a ver mães de 70 anos serem presas ao visitar os filhos, por no seu órgão genital, levar droga. Para ela, ela queria agradar o filho, é aquele amor pelo filho. Nós chamamos do amor egóico, não é? Logicamente que com o de passar do tempo, as muitas mães chegaram ao amor, que é o amor consciente, o amor disciplinador. Então é por isso que muitas mães, num afã de amar os seus filhos, fazem o que os filhos querem. Isso não é o amor como Jesus nos ensinou. É o amor egóico, por isso que sofre mães e filhos, até que possam alcançar um grau de evolução. Então isso é uma coisa interessante nós notarmos, porque quando falamos amor, parece aquele amor incondicional, como nos ensinou Jesus. Não, nós estamos vendo aqui exemplos de amor egóico, na sua grande maioria, de espíritos que ainda se encontram aprisionados às coisas da terra. Então ele se assustou de ver aquela grande multidão, que ele já menciona, que a grande maioria era tudo mulher, pedindo as rogativas por filhos, pelos maridos. Então a gente vê essa cena, no caso aqui, Luísa, já é um espírito que é um pouco melhor, lógico. É um amor um pouco mais dedicado, no sentido de estar ali ajudando uma filha, pela qual sabe que tem grandes colheitas a ser realizada. Na biografia de Chico Xavier, há muitos capítulos bonitos, e um dos que mais me chamam a atenção, é quando dos 5 aos 7 anos, ele vai residir com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia, ela colocava garfos na sua barriga, pendurava até, num futuro Chico teve que operar, devido às graves lesões que isso gerou, numa criança de 5 a 7 anos, dormi com um garfo fincado à barriga. E a mãe dele sempre dizia, meu filho, um anjo bom vai aparecer na vida de vocês. E quando o pai do Chico, o senhor João Cândido Xavier, conhece Dona Cidália Batista, o senhor João Cândido já tinha 9 filhos, com Maria João de Deus, que retorna ao mundo espiritual, quando Chico Xavier tinha 5 anos de idade, deixando o Chico e mais 8 irmãos. E ele não tinha condições de criar os filhos, foi distribuído para os padrinhos, para as madrinhas. E quando ele conhece essa mulher, ele pede Dona Cidália em casamento, ela faz uma única exigência para ele, que ele reunisse todos os filhos novamente e formassem um lar. Essa história, envolvendo a segunda mãe do Chico, sempre me traz uma alegria, ver o amor dessa mulher pelos filhos do primeiro casamento daquele que seria o seu futuro marido. É um amor que pouco vemos na atualidade. A maioria dos amores que vemos hoje, infelizmente, são esses amores egóicos, invejosos, ciumentos, somente para mim, como há pouco o meu pai mencionou. A maioria dos amores que vemos hoje, infelizmente, são esses amores que vemos hoje. E aí